Música Música Ter daca sunt vagabond Te iubesc de mult mai bol Ești femeia vieții mele Femelia ce-mi dă putere Voi, voi, voi Luz, Luz, Luz Luz, Luz, Luz Luz, 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 Luz Luz, 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 Luz Luz, Luz Luz, Luz Loua br настоящIGHT Violet de novo One Chiar porque eu não sou se tratado Eu não Villar Lobo Já você não友 a minha F encant! Não tem numbidade Não tem horribly Não tem que mesmo Não tem que ainda Não tem que ainda Vamos! 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 Vamos lá em Pagozila, que não é tão bonito, mas que é o melhor do que a România. 1! 1! 2! 3! Eu sou um vangabon! Te amas, mas eu não posso Este o vida em minha vida Fêmea é o que eu estou em poder Tô, 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 Tô Tô, 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 Tô Tô, 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 Tô Minha mulher! Uma! Uma! Maribel! Vamos! 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 Maribel! E aí, E aí, E aí!